Ei, vocês viram isso? A agenda do dia? Você vai tocar seu violão essa noite, teu avião? É, mas os ingressos já se esgotaram. Guns N' Roses. Stare it to heaven. Conhece? Objetivos ambientais. Nós não temos mais sensores. Será que nós temos? Pode ter uma sala de conferência sem Wi-Fi. Não. Não. Não, não pode não. Com certeza, mas nós temos Wi-Fi. Fica meio instável, mas vamos dar um jeito, viu? Roger, para. O quê? Vai consertar a internet. Outra vez? Sim. Pô, é piada, né? Anda, por favor, vai. Grand Cards, muito pouco. O que é isso? Fica o maré. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.